Márcio Pochman, da Fundação Peseu Abramo, abriu os trabalhos no segundo dia da Conferência Estadual das Cidades. Entre os muitos assuntos discutidos nesse primeiro debate, o palestrante falou principalmente sobre o tema central da conferência. Quem muda a cidade somos nós. Reforma Urbana já! Nós entendemos que o século XXI é um século das cidades, não mais o século dos países, como foi no século XX, tampouco no século XIX, o momento dos impérios. As cidades hoje têm um papel relevante no mundo todo porque elas representam o futuro da humanidade. E as cidades estão experimentando novas formas de convivência, estão se reinventando. E é nesse sentido que é importante nós olharmos o que está ocorrendo em outros países em relação ao Brasil, que vive também um momento crucial no enfrentamento de várias questões que abrigam várias cidades, nas cidades brasileiras, com o problema da mobilidade, com o problema habitacional, com o problema da poluição. Na pauta da discussão estiveram presentes questões como mobilidade urbana, habitação e poluição. O professor trouxe ainda exemplos de outros países como possíveis soluções. Conhecer melhor a realidade de outros países, de outras cidades, nos ajudam também a pensar modelos diferentes para as nossas cidades aqui, que convive hoje com uma realidade de democracia, com o retorno do investimento. Há um esforço muito grande de parte dos governos federal, estadual e municipal para tornar uma cidade mais agradável e, fundamentalmente, dar a todos os brasileiros o direito à cidade. Estiveram presentes também na mesa de abertura Celso Carvalho, do Ministério das Cidades, o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano, Cícero Monteiro e Graça Torreão, diretora territorial da CEDUR. A conferência é estruturada em quatro eixos, considerando o objetivo maior da conferência é se estruturar o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. A conferência estadual é uma etapa da conferência nacional e ela está estruturada em quatro eixos que compõem a construção desse sistema, que é a participação e controle social, a integração das políticas públicas, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano é o outro eixo e o outro é a função social da propriedade. A expectativa é que as conferências, desde a municipal à estadual à nacional, transformem esse lema numa realidade e para isso é absolutamente fundamental a mudança na correlação de forças, com a maior participação da sociedade civil, pressionando os governos por alternativas que sejam satisfatórias a todos.